Eu nasci numa cidade pequena no interior de São Paulo, chamado Casa Branca, em janeiro de 1927. Quando eu tinha aproximadamente 17 anos e meio, mais ou menos, eu vim trabalhar em São Paulo. Morei na casa de um parente durante um mês, mais ou menos, depois fui para uma pensão na rua Fagundes. Eu, naquele tempo, com a idade de 17 anos, estava com toda vontade de viver a vida, né? E me namorava. E estava um namoro muito chegado, minha mãe achou melhor, minha mãe e a mãe dela acharam melhor que separasse. Então eu vim para São Paulo por causa disso. Aproveitei para poder começar a minha vida profissional, arranjar emprego. Agosto de 1945, o meu irmão perguntou se eu tinha interesse em vir trabalhar na Cobrasma. E me apresentou para o engenheiro Romualdo de Oliveira, José Romualdo de Oliveira, que era amigo dele. E ele me contratou para vir ser o chefe de pessoal da Cobrasma. Sem conhecer nada, né? Aprendi fazendo, como dizia o Aristóteles. Bom, a primeira coisa foi que eu achei Osasco o fim do mundo, né? Estava acostumado a uma cidade organizada, com prefeitura, limpeza, jardins, tudo bem arrumadinho. E vim para cá, encontrei uma cidade, não era cidade, era um bairro afastado da capital, sem nenhuma condição. Não tinha escola, não tinha posto de saúde, enfim, não tinha nada. Foi um problema sério me adaptar a essa situação. Mas como eu vivia dentro da Cobrasma, junto com os companheiros que foram regimentados para trabalhar lá, eu passei a viver assim meio isolado, né? E aos poucos é que eu fui entrando na rotina do bairro. Naquela época, Osasco tinha no máximo uns 30 mil habitantes. Tinha três ruas asfaltadas. Primitiva, Rua da Estação, até um determinado ponto. O Antônia Gu, até a metade dela. E a... A outra rua que é ao lado do cinema ali. Me esqueci o nome da rua. Também tinha asfalto. O resto tudo era terra e charco. O centro da cidade não tinha nada, 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 nada. Só tinha casas na rua da Estação, na Primitiva algumas. Na Antônia Gu, apenas até a metade. Da metade para cima, era só terra. Terra e a igreja estava lá em cima, aquela igreja antiga, pequenininha. E a Estrada de Itu, hoje é Autonomistas, também era e terra. E ao lado das casas que tinham construídas na Autonomistas, naquela época, a Estrada de Itu, tinha umas valas para pegar a água servida. E não tinha água encanada, era água de poço. No começo, quando eu mudei para a Estrada de Itu, eu tinha que tirar a água do poço no braço, porque não tinha ainda a... Tinha a roldana só, né? Mas não tinha o motor para puxar. Foi uma vida difícil no começo. A gente vivia muito lá dentro da cobrada mesmo. Tinha uma sala grande, tinha peliche, e a gente morava, tinha quatro, cinco, seis, dez pessoas no mesmo quarto, morando lá. Ali a gente falava mais do crescimento, do desenvolvimento das obras da Cobrasma, né? Porque a gente estava envolvido no processo de instalação da fábrica de vagões. Naquele princípio, não havia ainda outras repartições. Só mais tarde é que vieram a oficina mecânica, o almoxarifado, a fundição, depois a forjaria. Ela foi crescendo aos poucos, muito devagar. Mas era uma conversa do que a gente viveu na cidade da gente e o que a gente estava vivendo aqui agora, nessa situação difícil. A gente saía à noite, só tinha o cineminha lá na rua da estação, o Cine Osasco. E a gente passou a fazer amizade com as pessoas que a gente foi conhecendo. Uma das primeiras pessoas com as quais eu tive contato foi a Odila, doutor João Brown, o José Romualdo de Oliveira, aquele que veio para viver na Cobrasma também. E na frente da Cobrasma tinha o... o jiqueirão de porcos do Menk, não é? E volta e meia tinha vagões cheios de porcos que vinham do Paraná e eram descarregados ali. Assim era a vida no começo. Aos poucos a gente foi começando a fazer contato com as pessoas que já estavam vivendo em Osasco há mais tempo e que também tinham vindo de cidades do interior, né? E que não se conformavam com a estagnação de Osasco, com a falta de recursos, não havia nem mercado. O mercado veio muito depois. Então, a gente trabalhava no sentido de criar condições para melhorar Osasco. O Reinaldo de Oliveira e o Negrelli fundaram a Sociedade Amigos de Osasco. E, através, por meio dessa organização, começou-se a discutir, a trazer recursos para Osasco para ele poder se desenvolver. E, como a dificuldade era muito grande, a administração da cidade em São Paulo não tinha nenhum interesse por Osasco, então, começou-se a pensar na emancipação, em fazer um plebiscito para transformar Osasco em município. No primeiro plebiscito, eu só participei votando. Não tinha nenhuma integração na organização do plebiscito. E nós perdemos, porque a cidade se dividiu em duas partes, um pessoal querendo o não, outro pessoal querendo o sim. E o pessoal do não dizia que não valia a pena fazer, porque a gente ia passar sem interior, e não valia a pena porque o salário mínimo ia ser outro. E coisas dessa natureza. Sempre no interesse pessoal, nunca visando o conjunto, o interesse da população como atendimento das necessidades maiores. E nesse primeiro plebiscito, o não teve o resultado favorável para ele, e nós murchamos. Posteriormente, passado um ano, dois anos, retomamos a busca pela emancipação. E procuramos estabelecer outro plebiscito que foi autorizado pela Assembleia. Nesse segundo plebiscito, a gente estava muito mais organizado, muito mais preparado para enfrentar a turma do não. E a grande maioria dos membros de mesa eram os elementos ligados ao sim. Então foi muito mais fácil elaborar o processo e conseguir um resultado favorável. embora ganhando, e isso foi declarado pela Assembleia como vencedor, foi criado o município, houve recurso por parte da Prefeitura de São Paulo, e essa luta jurídica demorou anos e terminou só no Supremo Tribunal Federal. Foi um trabalho difícil. Durante todo esse período, as reuniões se faziam, houve muita pressão por parte do pessoal do sim para que o resultado fosse favorável. até que, enfim, o Supremo Tribunal Federal resolveu dar ganho de causa ao Osasco e foi marcado o dia para fazer a eleição. Só para deixar bem claro, este ano estou completando 70 anos de Osasco. Eu cheguei aqui em 45, nós estamos em 2015 e são 70 anos. Mas eu só vim participar realmente da ordem em 2006, quando eu passei a participar junto com o CETER como presidente. Quem me trouxe para cá foi o... Esqueci o nome dele. Bom, não importa. Quem me trouxe para cá foi um amigo que me ofereceu a oportunidade de participar da direção. E eu estou vindo e estou aí desde 2006. Me pediram para que eu elaborasse o estatuto. Eu fiz o estatuto e foi mantido até os dois ou três anos atrás, quando houve a reforma do estatuto e o Nelson Alexandre se responsabilizou por isso. Entendia que a cidade tinha se emancipado administrativamente e politicamente da capital, mas a responsabilidade de transformar a população em uma população ativa, participante, ainda não se tinha conseguido. Então, ainda agora, eu acho que o fundamental é conseguir que a educação, que é fundamental para o desenvolvimento, seja voltada para a criação de cidadãos e não apenas de profissionais. Outra coisa que eu acho hoje é que a administração da cidade, a população, os seus administradores, os vereadores, eles têm a obrigação de pensar numa forma de frear o número de habitantes, porque nós já ultrapassamos o limite normal de densidade demográfica. não adianta fazer espigão se a cidade continua com as mesmas ruas e não tem condições de atender melhor a população. Nós temos que fazer com que a população tenha qualidade de vida. que a população tem a qualidade de vida. Obrigado.